Bora pra nossa jornada, pessoal. Meio ano já foi, tá? Não sei exatamente o que você deseja pra sua vida, pro seu ano, mas eu sei que meio ano já foi e nós precisamos acelerar. Pessoal, hoje quero falar com vocês sobre as cinco formas, tá? Pra vocês gerarem renda com milhas e a partir disso você pode escolher o caminho que faça mais sentido para o seu momento, tá? Tá? Live foi num horário diferente hoje, estamos aí em um processo com a família aqui, mas eu não podia deixar de aparecer, tá? Então vamos lá. Quando nós falamos de milhas, vocês já sabem que nós estamos falando de pessoas viajando. A questão é o quê? Se você quer usar as milhas pra fins pessoais, é você que vai estar viajando, você não vai ganhar dinheiro, você vai economizar. Agora, muita gente usa milhas como renda. Quando eu falo de milhas como renda, eu tô falando de você usar aí alguma forma de gerar renda com milhas e eu vou te mostrar e te explicar sobre cinco delas, tá? A primeira forma de ganhar dinheiro com milhas, vendendo passagens. É a mais fácil, tá? Você encontra uma passagem, cota ela com milhas e você emite ela. Ponto. O lucro tem ficado entre 12% e 27% já tirando taxa de maquininha e imposto, tá? Por que que essa forma ela é interessante? Primeiro, tem um buraco muito grande no mercado, né? Nós estamos aí, as pessoas estão órfãos de agências que deem atenção. Geralmente, ou é agência de cidade, que acaba sendo o cara, ou é site. E aí site é aquilo, você não tem suporte, né? As pessoas têm medo de golpe e por aí vai. Então, quando a gente fala desse processo, tem muita oportunidade pra venda de passagens. Só que, tem gente que tem medo, tem gente que não tem tempo, tem gente aí que tá num processo diferente. Mas quer ver uma coisa interessante? Pessoal, nós criamos uma mentoria aonde em quatro semanas a sua agência vai estar no ar e vendendo. Quatro semanas. Pra maioria é menos tempo, tá? Pra maioria é menos tempo, mas nós desenhamos pra que em quatro semanas você consiga estar lucrando com venda de passagens. Primeiro você aprende sobre as companhias, depois você aprende como vender, você aprende como gerar milhas pra poder baixar o custo da tua milha, e por último você aprende a automatizar esse processo e criar um negócio de verdade, tá? Então a primeira forma de renda é vendendo passagens. A segunda forma, gente, tem que falar sobre ela, mas ela não é uma forma muito eficiente mensalmente, que é vendendo milhas, tá? Aqui eu diria que faz sentido pra quem gasta muito no cartão e pra quem tem aí bastante compras que realiza ao longo do ano, tá? Fora isso, não vejo sentido. Mas é uma forma, porque quer ver um exemplo? Super comum. Mentorado entrou com a gente. E aí ele tem lá 200 mil milhas de azul, tá? 200 mil milhas de azul. E o voo dele é pela latã. O que ele faz? Ele vende as milhas da azul, pega a grana, e com essa grana ele paga a passagem e segue a vida dele ainda sobrando dinheiro, tá? Então isso é super comum. Então primeira forma, vendendo passagem. Segunda forma, vendendo milhas. A terceira forma, que é o que eu mais gosto, já que eu mantenho um relacionamento com o cliente, é a gestão de milhas. Que são aquelas pessoas que entendem de milhas e que possuem pessoas à sua volta, na sua cidade, no seu meio, que querem que alguém cuide das milhas pra ele. Cara, eu não quero aprender, eu não quero fazer curso, eu quero que você faça pra mim, tá? Mercado excelente, mercado incrível. E o que é importante aqui? Você tem que entender um pouquinho de milhas, tá? Senão você não vai ganhar dinheiro, né? Você não pode vender uma coisa que você não sabe entregar. Venda de passagens, venda de milhas, venda de gestão de milhas. Três opções, três caminhos que, sinceramente, a maioria das pessoas que entram em uma mentoria acabam fazendo as três. Vamos evoluir? Aí, gente, já começam a vir algumas coisas mais pontuais, tá? Mas como eu falei aqui que ia te mostrar cinco formas, eu tenho que falar delas. A quarta forma é você fazer consultoria pontual. O que que acontece? A pessoa vai te chamar e vai dizer assim, Marrone, fiquei sabendo que você entende de milhas, quero comprar uma passagem, só que eu já tenho umas milhas. Tem como você me ajudar a organizar isso aqui? E aí você faz o trabalho com a pessoa, tá? O que que é interessante a gente entender aqui? O que que faz sentido, tá? Pra gente poder entender. Primeira coisa, quando nós falamos, tá? Quando nós falamos sobre milhas, nós estamos falando sobre usar essas milhas pra alguma estratégia. No caso, comprar passagem, ter benefício de cartão de crédito, gerar milhas com o que você faz no dia a dia. Eu comecei com cartão de crédito, tá? As pessoas me pediam consultoria para melhorar o cartão de crédito. Muita gente pede consultoria pra emitir uma passagem com as suas próprias milhas. E aí você tem essa oportunidade. Tá? Então são opções que você pode começar hoje. Marrone, mas eu entendo muito pouquinho. Cara, se você se dedicar uma semana treinando, não é estudando, tá? Eu tenho alergia à palavra estudo. Treine. Pare de ficar estudando na teoria. Treine. Nós temos lá a formação, a mentoria, a agência 30, tá? É uma mentoria. A mais acessível que nós temos. Que você aprende a criar a tua agência. Aí você vai ver a aula lá da Smiles. Da Gol. Você abre a Smiles e você treina. Cinco voos. Marrone? Acho que eu entendi. Aí você vai ver a aula da Smiles, que é Smiles com as empresas parceiras da Smiles. Você abre, você treina cinco voos. Cara, você pode vender Smiles já. As rotas que você identificou que você pode fazer com a Smiles, você pode vender, acabou. Não, mas eu tô esperando. Não, você não tem que esperar. O problema é esse. Você espera demais. Aí você... Cara, Marrone, eu gosto de Latam. Meu público aqui, voo internacional. Você olha a aula da Latam. Você olha a aula Latam com parceiros. Acabou. E como toda mentoria tem acompanhamento, você chama a gente, Marrone. Tô emitindo aqui, ó. Mas seguinte. Vamos lá. Pra cá, ó. Pra lá. Pronto. Qual é o problema, gente? É a pessoa que... Por isso... Por que eu sou contra curso, inclusive? Tenho curso? Tenho. Mas eu não indico pra quem sabe que não vai estudar. Você sabe se você vai ou não. Você sabe o seu nível de disciplina. O último curso que você estudou. Você estudou e teve resultado? O último que você comprou. Você comprou, você estudou, você aplicou e você teve resultado? Ou você ficou enrolando? Não vai mudar. De verdade. É que nem livro. O último livro que você comprou, você leu? Ah, pois é. O livro era ruim. Não leu. Por que você segue comprando uma coisa que você sabe que não vai dar resultado? Gente, eu não sei até quando nós vamos conseguir dar acompanhamento no WhatsApp. Isso é real. E quando eu digo nós, são os mentores. Não é alguém do suporte. Não é um aluno avançado que eu posso pagar 3 mil reais pra ele e ele fica falando. Não. São os mentores. Os criadores do projeto. Mas eu sei que se você tem acesso ao WhatsApp do criador, é impossível você não ter resultado. A não ser que você não faça a sua parte. Sábado me chamou um ex-aluno. Marrone, sei que já acabou o nosso período de acompanhamento, mas você poderia me dar uma dica? Cara, já tô aqui vendendo, mas assim, eu preciso aumentar as minhas vendas. O que você acha que eu tô errando? Dá uma olhadinha e tal. Diz, cara, me passa teu Instagram. Olhei o Instagram dele. Cara, tua falta de resultado é clara. Você mal tá trabalhando. Não, Marrone, eu passo o dia todo. O dia todo é pro computador. Mas o que você fez nesse dia todo? Me mostra. Ah, então eu cotei. Cotou pra alguém que te pediu. É? Você tá de sacanagem, né? Você acha que abrir uma loja, colocar uma plaquinha aberta e ficar lá dentro, escondido? Então, gente, pra dar errado a tua agência falando de venda de passagem, somente se você não trabalhar. Só que eu não tô falando de agência, falando de qualquer coisa. Qualquer coisa, gente. Não é sobre agência essa conversa aqui. É sobre qualquer coisa. Qual é o problema do mundo das milhas? Quando a gente soma milhas e internet, a gente cai num buraco. Sabe qual é? O buraco do trabalhar sem ganhar dinheiro. Quando a gente soma milhas e internet, nós caímos num buraco. O buraco do trabalhar sem ganhar dinheiro. Sem, desculpa. Ganhar dinheiro sem trabalhar. Trabalhar pouquinho e ganhar muito. Gente, isso não acontece? Só acontece pra quem te vendeu essa ideia. Só acontece pra quem te vendeu essa ideia. Só que, vamos organizar? Vamos organizar as informações? Quando nós falamos sobre trabalhar com internet, é você trabalhar duas horas e a internet trabalhar mais duas pra você. Essa que é a verdade, tá? Essa é a verdade. Domingo, por exemplo, fui com a minha família, foi um dos dias que eu mais vendi. Por quê? Porque a internet trabalhou pra mim. Mas você tem que trabalhar, você tem que saber o que você tá fazendo. Quando a gente fala de renda com milhas, nós temos cinco formas. Eu falei quatro, falta uma ainda. Vender passagem, cotar, comprar milhas no balcão, emitir. Marronha não tem o balcão. Provavelmente você não tem nem formação. Porque na tua formação você teria acesso a um balcão. Ponto um. Ponto dois. Vender gestão de milhas. Pessoas que querem viajar com as suas próprias milhas. Pessoas que podem gerar milhas pra poder viajar. Pessoas que querem parar de perder dinheiro porque gastam 10 mil e estão inclusive com o cartão errado. Gente, seguidamente, tá? Sim, ó. Uma coisa absurda. Marronha eu tenho cartão do Ultravioleta e gasto 15 mil por mês. Como é que eu faço pra gerar mais milhas? Começa trocando o cartão. Mas e qual cartão é melhor pra mim? Não sei. A gente vai descobrir quando a gente for pra mentoria. Gente, não é dica. Eu gosto de comparar que é que nem dieta. Não é porque eu vou te falar o que eu como que você vai emagrecer. Porque você não vai nem conseguir fazer o que eu faço. Então a primeira forma, passagem, gestão. Vamos evoluir? Terceira forma de renda com milhas. Eu já iria aí pra forma pontual, tá? Consultoria. Tá? Consultoria. Você consegue fazer dinheiro com consultoria. Pontual. Cara, eu só quero entender qual cartão que eu preciso pra poder viajar ano que vem pra Orlando. Ponto. Eu só quero entender como é que eu organizo os meus gastos pra parar de perder dinheiro. Ontem, por exemplo, eu tive que comprar duas coisas aqui pra mim. O inverno pegou. E aí, como a gente doou muita coisa, eu tive que comprar. Tive que comprar um casaco com capuz. E tive que comprar umas camisas térmicas. Camiseta térmica. Tudo pela Netshoes ganhando três pontos por real. Ai, mas é pouquinho. Você não faz nem um pouquinho. Como é que você vai fazer muito? E a quarta forma, que eu falei dentro desses itens, é a venda de milhas. Gente, quem que ainda está vendendo milhas? Dois tipos de pessoas que estão ganhando dinheiro com isso. Uma, quem gasta muito no cartão, gera muita milha e vende porque não quer fazer o restante. Ou quem tem dinheiro parado e quer colocar nas milhas. Aquela alavancagem do cartão, ela não existe mais, tá? E eu acho isso muito bom. Porque deixou mais gente pobre do que rica. Aquela alavancagem do limite do cartão, graças a Deus, acabou. Agora, como é que eu evoluo? Como é que eu sigo nesse processo? A última forma, o que acontece? Você tem pessoas que estão procurando oportunidades para poder viajar. Elas não têm muita restrição do para onde, quando. O cara está de boa, entendeu? Cara, se me falar, eu me programo. E aí, nós conseguimos ajudar essas pessoas com um grupo de alertas. Alertas de passagens. Se você olhar, tem várias das milhas aí que vendem grupo de alerta. O cara acha cinco passagens por dia, manda nos grupos. A pessoa aproveita uma, pagou o grupo dois anos. O grupo geralmente vai custar R$19, R$29, R$90 por mês. Se a pessoa aproveitar uma passagem, pagou o grupo. São passagens muito baratas. Só que se você está vendendo passagens, você vai ter que estar pesquisando. Se você está pesquisando, não custa você criar um grupo e vender também. Então, a gente falou sobre cinco formas de renda. Você só precisa escolher uma. Qual faz mais sentido para você? Como é que você decide isso? Deixa eu te ajudar. A partir de dois critérios, tá? Primeiro, a partir do quanto você precisa. Quanto você precisa ganhar por mês? Para a sua vida mudar. Seja honesto com você. E quando eu digo honesto, eu digo em relação a duas coisas, tá? Primeira delas. Se você hoje tem um trabalho que você ganha R$3.000, R$4.000. Se você hoje tem um trabalho que você ganha R$3.000, R$4.000. Não acha que você vai ganhar R$5.000 com milhas? Não se ilude. Por que eu estou dizendo isso? Quantas horas você trabalha no teu trabalho principal? Quantas horas você trabalha no teu emprego principal? Quantas horas? Conta. Quantas horas? Provavelmente oito. Você trabalha oito horas para ganhar R$3.000, R$4.000, R$5.000. Por que você acha que trabalhando duas você vai ganhar R$5.000? Qual é a conta que você fez? Não. Você vai começar a ganhar R$5.000, você vai ganhar R$1.000, você vai ganhar R$2.000, você vai ganhar R$3.000. Aí você trabalha menos o primeiro, mais o segundo, menos o primeiro, mais o segundo, até que você chegue em algum lugar. Qual é o problema que eu estou vendo, gente? As pessoas deram errado a vida toda e acham que agora vão dar certo assim, do nada. Não. Não vão. E vocês estão ouvindo isso de alguém que deu muito errado. Muito errado. Muito errado. Só que aí, gente, vamos lá. Vamos organizar as informações para te ajudar. Tá? Quanto que você precisa por mês? Essa é a primeira pergunta. Se você tem família, você tem que olhar no olho da pessoa que está contigo e colocar no papel. E aí, quanto que a gente precisa? Aqui já dá um problema, porque a maioria das pessoas não divide esses números. Quanto que a gente precisa ganhar mais por mês? Olha aí. Olha no meu olho e me diz. Ah, pois é, mimimi. Número, querido. Número. Quanto? Tá. R$3.000. Fechou. Como que nós vamos escolher ganhar esses R$3.000? Vamos vender passagem? Vamos vender milhas, o que a gente tem de milhas acumulada? Vamos dar consultoria? Vamos atender com gestão de milhas? Vamos criar um grupo de alerta e mandar uma vez por dia para a galera? Gente, opção não falta. Oportunidade não falta. O que que falta? Clareza e método. Clareza e método. Gente, todo negócio, ele tem uma estrutura parecida. Tá? Quer ver um exemplo, gente? Eu tive barbearia. Tá? Eu tive barbearia. A forma de captar cliente para uma barbearia é muito similar à forma de captar cliente. cliente para uma agência. Marrone, sou a fã real oficial. Show de bola, Heloísa. Conte comigo aí, viu? Chama lá quando precisar que a gente vai viajar. Galera, por que que eu falo isso, tá? Porque eu não quero atrair um interessado no meu negócio que seja só curioso. Você vai ter que trabalhar muito. Você tá entendendo? Quer ver um exemplo? Vamos pegar a Heloísa aqui de exemplo. Gente, a Heloísa trabalha com algo ligado à micropigmentação. Tá? Ela trabalha com algo ligado à micropigmentação. Eu conheço bem dessa área, tá? Já escalei algumas clínicas nessa área aí, tá? Já entendo bem dessa área aí. Se quiser uma hora me chama que eu te explico, tá? Todos os produtos que ela usa são caros. A agulha, a tinta, a régua, tudo é caro. Tá? Beleza. O trabalho dela, ela não pode errar. Se ela errar, ferrou. Ela investiu em curso. Ela investiu em mentoria. Ela investiu em um monte de coisa. E um errinho que ela cometer pesado, ela tá fora do mercado. E daí, talvez, mas não é o caso dela, até porque ela não tem esse intuito. Mas talvez ela pense, achei meu negócio. Vou vender passagens e vou ficar rica. Peraí. Você trabalha há cinco anos com micropigmentação. Cinco anos. Investiu numa estrutura, comprou uma lâmpada ali pra aumentar os cílios do cliente lá. Gente, eu tô ligado, é um investimento pesadíssimo. E aí ela acha que com um curso de mil reais já mudou a vida nela. Gente, pelo amor de Deus, ninguém é criança. Só que não é sobre você achar isso. É sobre você considerar uma hipótese que você sabe que não é real. Bom dia, Marcelo. O que a gente tem que entender aqui, gente? Eu comecei pela gestão de milhas. Na verdade, pela consultoria que virou gestão. Por quê? Porque eu não viajava, então eu não ia falar de algo que eu não sabia. Eu não tinha saco nem tempo de ficar procurando passagem pra mandar em grupo de alerta. Eu não tinha dinheiro, nem cartão, nem nada pra poder comprar milhas. Mas eu conseguia fazer o quê? Eu conseguia atender com consultoria e atender com gestão. Ponto. Ali eu comecei. Uma consultoria de cartão aqui. Uma consultoria de compra planejada lá. Quando veio, eu criei um grupo onde eu mandava uma estratégia por dia, como se fosse um curso. Quando veio, eu tinha dinheiro pra comprar milha e vender milha. Eu fui entrar com venda de passagens agora, faz nem um ano. Tanto que o meu sócio nesse projeto é o César. Que ele é muito melhor que eu nisso. Ponto. Só que, o que que me trouxe o resultado? Clareza. Clareza. O problema é que as pessoas querem saber o que tá dando dinheiro hoje, Marro. Gente, o que dá dinheiro é trabalho. Tudo é um processo. Temos que ir com calma, mas as pessoas querem fórmula mágica. Isso aí. Eu não sou fã de ir com calma, tá? Não sou fã de ir com calma. Você tem que ir com ritmo de resultado. E, obviamente, que nem o colega falou, não buscar fórmula. Mas é você entender. Quer ver um exemplo? No final de semana me chamou um curioso. Marrone, como é que funciona pra ganhar 5 mil com venda de passagem? Preciso só vender? Quantas passagens eu preciso? Não sei. Você vai vender passagem de quanto? De 300? De mil? De 5 mil? De quanto? Não, pois é. Eu tô pensando. Continua pensando, então. Mas é número? Porém, que o pessoal foge de número. Tem gente que eu digo, fulano, vai lá, monta tua planilha de comparação e me manda. Nunca mais eu recebo a planilha. Às vezes vem um testão. Não, é que assim... Cara, a planilha. Toda a tua teoria não serve. Eu preciso da tua planilha. Eu preciso que você me mostre os teus números. Se não... Não, eu quero trocar de cartão números. Quanto teu cartão dá, pra onde você vai mandar e onde você vai usar. Quanto cartão que você quer dar, pra onde você vai mandar e pra onde você vai usar. Não é que surgiu uma oportunidade. Isso tu não é uma oportunidade. Uma oportunidade é quando você sabe o que você vai fazer. Se não é um problema disfarçado. Reto e direto. Gente, não dá pra brincar com o tempo de vocês. Vocês estão me dando meia hora da vida de vocês. E eu vou ficar aqui enrolando, falando do meu lifestyle? Não, pelo amor de Deus. Vocês estão me pagando com o que é mais caro pra vocês. O tempo. Nós temos uma mentorada, que ela tá na área de agência, e ela mora fora do Brasil. E ela disse, Marrone, eu quero evoluir pra gestão, mas é que é assim, eu não tenho tempo. Eu fico assistindo as tuas aulas. Deixa eu te contar o segredo. Deixa eu te contar o segredo. Simples, tá? Quando você entrar na mentoria, você vai ter que estudar menos do que você estuda hoje. Porque mentoria não é pra você ficar estudando. Mentoria é pra você receber um direcionamento e executar. Então, às vezes, você acha que é mais barato você estudar três horas por dia no YouTube, quando você pagaria uma mentoria de dois, três, cinco mil, e a pessoa te economizaria vinte horas no mês. O colega falou, olha, o tempo é ouro, pra quem sabe valorizar o tempo. Tempo é ouro, pra quem sabe transformar o tempo em ouro. Tá? Eu vejo muita gente, muita gente que gasta o tempo fazendo nada. Tô vendo essa live pela primeira vez, já comprei o curso Norton, agora há dez meses comprei um curso de agências. Estou enganado, meu extra-ran não deu pra entender nada do colega ali. Tá? Mas vamos lá, gente. Vamos tentar ajudar o colega pelo pouco que deu pra entender da mensagem dele. Primeira coisa. Qual era o objetivo de cada curso? Pelo que eu lembro, o curso do Norton era pra gerar milhas. Toda área da vida, os espertos iriam perceber isso. Bom demais, galera. Foco demais nisso aí. Tá? Qual era o objetivo do curso? Provavelmente era gerar milhas e talvez vender milhas. Ponto. Acabou. Tá? Aí o colega comprou ali, ele falou, agora há dez meses comprei curso de agência. Ok. Faça o que tem no curso até você gerar um valor que pra você é suficiente. Porque com certeza o curso funciona, senão ele não tava no ar. Gerei. Legal. Quer ver um exemplo? Vamos ajudar aqui? Olha só, gente. Olha que interessante. Vou aproveitar o que a Luísa falou e o que o colega tá falando lá. Com 14 anos de idade, eu decidi emagrecer, tá? 14 anos de idade, meu apelido era Bola. Bola. Bola e teta, tá? Os mais chegados chamavam de teta. E daí eu disse, cara, eu quero emagrecer, chega dessa merda aí. Vou trocar de escola e eu quero dar um jeito. E aí eu comecei a comprar umas revistas, porque não tinha internet direito naquela época. Né? 24 anos atrás não tinha internet direito, se você não sabe. E nas revistas eu vi que dava pra treinar em casa. E eu comecei a treinar em casa. Flicção, abdominal, papapá. E ali eu emagreci 20 quilos. Só que o meu corpo ficou de uma pessoa que treina em casa. Você me olhava e dizia, cara, esse maluco treina em casa. Aí eu comecei a trabalhar, porque eu tinha 15 anos. Comecei a pagar 20 reais numa academia. Eu comecei a ter um corpo de quem treinava em academia. Aí eu comecei a gostar da coisa e eu comecei a pagar um semi-personal. Eu comecei a ter um corpo de quem treinava com semi-personal. Muitos anos depois eu vim morar em Novo Hamburgo, descobri que a Associação de Fisiculturismo, a sede era em Novo Hamburgo, me conectei com as pessoas, subi no palco, competi pela primeira vez. E uma única vez. Fiquei em último. Tudo bem. Mas ali eu tinha um corpo de palco. Hoje eu tenho 38 anos. E hoje eu tenho o físico que eu quero ter. Tá tudo no lugar que eu quero. Por que eu tô te dizendo isso? Porque são investimentos diferentes. Qual é o problema que eu vejo? Quer ver uma coisa? Nós temos um treinamento chamado Primeira Viagem. Ele custa 10 de 24. Foi o nosso último treinamento. 10 de 24. Vamos lá. Você vai conseguir ficar milionário com treinamento de 10 de 24? Você vai conseguir ficar milionário? Não, né? Você nem deveria, né? Se você conseguir, eu sou muito burro. Porque eu tô te vendendo por 10 de 24 ouro em pó. Não. Eu tô te vendendo um passo a passo com acompanhamento no ATS, o que já é raro. Show? Show. Vamos lá. Depois nós temos uma formação de agência. Uma mentoria. Acesso aos dois mentores, grupo de alertas, aula de emissão, focado em vender passagens. Você vai conseguir ganhar dinheiro com isso? Óbvio que sim. Muito dinheiro? Óbvio que não. Afinal de contas, é um curso de mil reais. Tem o curso, tem a mentoria, tem o grupo, é tudo, tá? É um programa. Beleza. Nós temos a mentoria de dois mil reais. É outro nível, é outra pressão. Você tem acesso individual comigo pelo Zoom. É outro ritmo. Dá pra ganhar dinheiro? Muito. Ontem eu postei um colega. Marrone, teve meses que eu fiz cinquenta mil reais. Eu postei pra vocês. E aí? Nós temos o outro nível que é individual, comigo e com o César. Três mil reais. É outro nível. Qual é o problema do mundo? A pessoa quer assistir live e sair daqui fazendo dinheiro. Não vai. Vai sair daqui perdendo dinheiro. E você acha que sabe e vai dar merda. Quando é que você bate o carro? Quando você acha que sabe. Eu achei que dava, eu achei que ia conseguir. O cara que acabou de aprender a dirigir, ele não bate o carro. Quando bate, é no cordão, é no outro carro parado. Presta atenção nisso. Quando é que o cara bate o carro? Quando ele acha que ele tá bom. Não, eu tô aqui, ó. Sou o cara. Plá. Presta atenção nisso. O que que tá faltando? Primeiro. Organizar as informações na tua cabeça. E segundo. Se honesto com você. Se honesto com você. Quantas horas você trabalha por dia no teu negócio de milhas? Liga o cronômetro. Grava você o dia inteiro. Olha e seja honesto. A maioria das pessoas não trabalham duas horas. A maioria das pessoas não trabalham duas horas no seu negócio de milhas. Elas ficam vagando. Ah, eu tô estudando. Estudar não é trabalho. Estudar é estudo. Trabalhar é trabalhar. Ah, eu mandei 20 mensagens. Visitei 5 empresas. Fiz 3 vídeos. Fiz uma live. Opa, agora tá ficando interessante, meu amigo. Gente, eu sou o cara que mais recebo não nessa internet. Sabe por quê? Porque eu tô vendendo o tempo inteiro. Tá entendendo? O tempo inteiro eu tô vendendo. Eu recebo muito mais não do que vocês. Só que se eu sei que eu preciso de 20 não pra ganhar um sim, como é que eu faço pra vender mais? Como que eu faço pra vender mais? Eu simplesmente abordo mais pessoas. Só que você tá abordando 5 e tá triste. Ah, Marrone, eu falei com 5 pessoas e não vendi. Parabéns, eu também. Qual é a diferença? Eu não parei na sexta. Eu falei com 40 por dia. Eu faço 3 vídeos pro YouTube. Há muito tempo. Pensa nisso, tá? Pra gente começar a semana da forma certa. Viver de milhas. 5 formas que você tem pra considerar. Venda de passagens. Venda de milhas. Gestão de milhas. Consultoria. Grupo de alerta. Por qual dessas que você deve começar? Considere duas informações pra decidir. Quanto você precisa? Primeira informação. Quanto você precisa de dinheiro pra mudar a tua vida? Segunda. Quanto tempo você tem pra fazer isso por dia? Quanto tempo? Porque assim, eu não me venho com conversinha. Tem gente que entra na academia. Eu tive academia. Tive duas, né? O cara entra na academia e fala assim, irmão, eu preciso perder 12 quilos em duas semanas. Porque eu tenho um casamento pra ir. Rapaz, pra te perder 12 quilos em duas semanas, do jeito que tu tá, só se tu cortar uma perna. Só se você cortar uma perna. Fora isso, não tem nenhuma possibilidade. Mas vamos ser honestos? Vamos perder 3? Vamos perder 4? Cortar aquela Coca-Cola, aquele docinho bagaceiro? Ah não, eu quero 12. Amigo, você não tem mentalidade nem pra perder 2. Como é que você vai perder 12? E você não quer cortar a perna? Como é que fica? Sabe, gente? Eu demorei muito tempo pra acertar. Mas eu não tava parado. Eu tava tentando. Tenho que trabalhar o meu Instagram. Mas irei ver e usar sua mensalidade. Rapaz do céu. Nesse curso que comprei, na verdade, é isso aí, gente. Ali, ó. De tudo que ele falou, a última é o mais importante, ó. A procrastinação é o meu problema. É o problema do mundo. A procrastinação é o problema do mundo. As pessoas compram o curso e não assistem. Assistem e não estudam. Estudam e não aplicam. Quando a pessoa me chama pra tirar dúvidas, sabe que é a primeira coisa que eu faço? Eu entro lá no programa que ela comprou e olho a última vez que ela acessou a plataforma. Daí diz lá, fulaninho, 15% das aulas. Qual a chance desse cara ter uma dúvida real? Nenhuma. Tá? Se você precisar de ajuda, já sabe. Vai no link da Bill ou me manda uma mensagem no direct do Instagram, tá bom? Conta comigo. Um abraço. Fiquem com Deus. Valeu.